Fala rapaziada tudo certo com vocês que falam com vocês e estamos de volta aqui no LEGO DC Super Villas Mais uma jogatina Chamando todas as unidades, preciso de ajuda urgente Pô nossa é mó puro ruim aqui Mas não morre E aí O que? Ah, mas é outro cara! Nossa eu morri vai E aí E aí E aí E aí E aí Filha da Mãe, velho! Ah, tá de sacanagem, velho! Porra, mas que caralho, velho! Eu tô pulando! Seu Diabo Rui! Porra! Um pulão é que nem um filho da mãe aqui, velho! Não, é a mina! Cadê o Pinguim? Pinguim no Curinga! Ah, tá de sacanagem, né, velho! Filha da Mãe! Tchau! Vamos lá. Eu peguei os três, já? Peguei, né? Deve ser o crocodilo. É isso mesmo, olha lá. Ah não, Solomon Grundy. Bem, lá está ele. Solomon Grundy? Será que é seguro soltar ele? Não, mas não vejo nenhum motivo que nos impeça de fazer isso. Ah, eu não posso trocar pela... ...pela minazinha. Não! Não! Será que eu tenho que resolver tudo só assim? Beleza. Parece que nosso amigo zumbi dorme feito uma pedra. Não fico surpresa. Talvez eu possa dar um jeito nisso. É isso que você mora. Agora eu vou encontrar. Não, mas eu não tenho nada. Não, mas eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Você vai encontrar. Vamos lá! Boa! Sabia que ia funcionar! Onde estava em sonho tão bom? Onde estava? Onde estava? Onde estava? Onde estava? Ah! 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 Oh! Boa. Minikit. Mas eu preciso subir com alguém aqui, né? Não tem como subir com ela aqui, né? Ou tem? Ok. Boa. Pronto. Talvez agora as pessoas parem de idolatrar aqueles falsos heróis e prestem atenção aí sim. Boa. 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 Baira. Deve ter peças suficientes para construir o que precisamos. Vai pegar a mãe. Eu não posso usar isso. Outra coisa que eu preciso apagar da existência é quando estiver achando. Foi. Debrou. Partiu. Lutar com os meus experimentos. É o Dr. Hugo Strange. Os experimentos dele não terminam bem pra quem o auxilia. Devo-lhe gratidão, Coringa. Esta fuga foi a oportunidade perfeita para conseguir mais voluntários para mim. Não tem de que ir. Voluntários como Robert aqui. Bob! Bob! Ah! Ah! Homem monstro do Dr. Strange. Estou ansioso para ver como você se sairá contra a minha última criação. Por favor, tente sobreviver o máximo que puder. Não vamos conseguir sair dessa sem um plano, Coringa. Eu não gosto de planos. Prefiro esquemas e estratégias. Pretas e mudretas. Manhas. Artimanhas e malvadesas. Claro, claro. Como queira. Apenas fez em algo rápido. Pega umas moedinhas aqui, minha filha. Espreisa falsificação. Aqui, 1 Húcar. Comprisa tirar lá... Um... É... Não Advance. Umaons bicycleervation. Queada... Nosso demoral! Alagacroteirlandos. Ai 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 Eu... 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 Que... Que que é isso? Eu... 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 Alright! Boa garotinho! Tá vindo! Chega de enrolação! Peguem eles! Peguem agora! Essas armadilhas me fazem rir com todos os dentes! Acho que a gente irritou ele! Corre! Essa não foi uma corrida divertida! Agora já me exercitei para o ano inteiro! Temos que achar mais distrações! E ai vamos acabar vencendo pelo cansaço! Beleza! Ah! Eu to apertando! Aperteiro! Aperteiro! Ai! Boa! Eu já cansei dessa enrolação em perda de tempo. Peguem eles! Boa garotinha! Esse bicho não desiste nunca! Não sei por quanto tempo a gente vai aguentar! Eles estão vulneráveis! Acabem com eles, belas criaturas! Me tem orgulho! Eita, rapaz! Parece que a diversão não acabou! Ai, Rui! Ah, mentira! Nossa! Ainda, rapaz! Vai! Ah! 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 Estou emocionado! Ah, foi, né? Sai daí! Meu magnífico homem morto! Bom trabalho, Faisquinha. Agora a gente só precisa achar uma saída. Relaxa. Vamos dar um jeito nisso. Só gostaria de dizer que eu já sabia. Pobre Robert. Achou que vou colocar um sapato de borracha. Dizem que nesse helicorte é feito o céu. O que é isso? Uma festa? Quer uma carona, docinho? Hum, pudincinho. Acha que pode escapar de nós, palhaço? Não! Entenderei isso como um sim. Ah, esquece eles. Temos problemas mais urgentes agora. É, uai. Aí, Arkham, inacreditável. Um milhão e meio de moedinhas. Um milhão e meio de moedinhas. sem foto, sem tijolo vermelho e dois tijolinhos dourados temos curto circuito Dr. Hugo Strange foi desbloqueado e faltou um ali que eu não sei quem era bora lá continuar a história de volta ao velho lar esse sindicato do crime é pior do que a liga da justiça eles não jogam limpo eles quebraram minha arma congelante eles pisaram no meu rabo eles tentaram me usar como panela de barro ouvi dizer que roubaram toda a grana da bate-caverna temos que admitir que como vilões eles são melhores que nós eu discordo mulher gato ninguém é melhor em ser vilão do que o Lex Luthor sai pra lá seu palhaço pintado eu não te libertei pra brincar de adoleta estive na Lex Corp e vi aquele tal de sindicato do crime eles estão procurando alguma coisa algo poderoso pode apostar o que quiser quando eles encontrarem será terrível para a terra e mais importante para nós mas Lex com a liga da justiça fora do jogo quem mais vai impedi-los nós podemos impedi-los de fato então poderemos governar precisamente seja qual for o jogo deles se eles querem bancar os heróis então vamos dar a eles o maior grupo de maçãs podres já reunido uma maçã podres e as outras vamos mostrar a eles como funciona na nossa terra o Ultraman é muito poderoso nós temos nossos limites Lex tirando o absorvedor de energia aqui é mesmo é bem vamos ter que recrutar a equipe de super vilões mais fortes mais malvados e assombrosos que este mundo já viu quem está comigo? excelente primeiro vamos botar o gorila Grodd na equipe oh yeah vamos sair daqui beleza então rapaziada vou fazer o seguinte vou finalizar o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham curtido se você curte o vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo beleza? show só isso aí rapaziada ficando por aqui gente valeu um beijo a gente se vê no próximo vídeo tchau